Gente, foi registrado um acidente na BR-101 próximo à entrada dos conjuntos Jardins e Parque dos Faróis em Socorro. Você tá vendo a imagem junto comigo aqui no Balanço Geral Manhã. E vocês observam aí, ó, que o ônibus, tá? O ônibus vai parar, tá parado. Daqui a pouco você vai ver a movimentação desse acidente. O ônibus tá parado e, de repente, um caminhão vai bater em cheio, certo? Na traseira do transporte coletivo. Ninguém se feriu. A gente tá mostrando aí pra você a imagem registrada deste acidente já na saída de Aracaju, certo? Houve apenas danos materiais e a gente traz aqui pra você essa informação, essa notícia no Balanço Geral Manhã. Pra você que acompanha o programa que te informa, o programa que tem notícia, o programa que fala o que você precisa saber. E foi um transtorno ontem, viu? Foi um transtorno devido a esse acidente aí provocado na BR. E aí, agora, mais de pertinho, a gente consegue ver a movimentação. E agora, a foto, tá? De um telespectador que mandou aqui pra gente, através do nosso WhatsApp 996520105. Aí, como ficou o caminhão, né? Que bateu em cheio ao fundo lá do ônibus que estava na rodovia. E aí, o acidente registrado...